O quê? Diz! A Marinette não vem aqui já faz tempo. Ela tá bem? Ah, tá, é. Ela tá bem. Tá super bem. Mas é que ela... Ela anda super ocupada. Pode ser sincera comigo, tá? Ela parou de vir aqui porque sabe que eu tô apaixonado por ela, não é? Ah, claro que não, Luca. A Marinette parou de vir porque o ensaio é na mesma hora que as aulas de aquapônei dela com o pompônei, o pônei favorito dela. O pompônei é tão fofo, com uma crena dourada tão boa de escovar. Mas ele também é super sensível e sempre que a Marinette falta aula de aquapônei, ele fica tão deprimido. Entendi, Rose. Valeu. Nossa, Rose. Eu sei, mas não dava pra dizer pra ele que a Marinette tá morrendo de vergonha e é partir o coração dele. A gente tem que dar um jeito de consertar as coisas entre eles pra eles poderem se ver e ser amigos de novo. É claro que eles podem ser amigos, né? Ah, já sei. O Luca podia ir pras aulas de aquapônei com a Marinette.